Me chamo Flávio, sou morador de Magé Falo sobre pesca, você vai gostar, é Seja bem-vindo ao meu canal Flávio, pesca e variedades, vamos ter um bom final Seja abençoado com uma palavra de fé Somos únicos e eternos, Deus conosco assim que é Somos quase 15 mil, seremos únicos, juntos até o fim Me chamo Flávio, sou morador de Magé Falo sobre pesca, você vai gostar, é Seja bem-vindo ao meu canal Flávio, pesca e variedades, vamos ter um bom final Flávio, pesca e variedades, vamos ter um bom final Somos quase 15 mil, seremos únicos, juntos até o fim Flávio, pesca e variedades, vamos ter um bom final